Isso, uma corrente... Caraca, que serrote tenebroso é esse, irmão? Ah, não? Preciso testar esse negócio? Olha lá, viu, numa embalagenzinha de nylon, malandro. Tá achando que é qualquer correntinha mequetré? Olha só, caramba, é o mesmo, se liga, Ramon. É uma... Literalmente uma serra de motosserra manual, cara. Que negócio louco, olha só. Tem uns dentinhos aqui, mas ele devia ser projetado pra cortar pros dois lados, né? Tem essa pegada aqui. Eu tenho minhas suspeitas desse produto, viu? Eu já vi umas outras, que ela é como se fosse um cordão, onde 360 graus ele tem um material abrasivo e ele é no formato circular, né? Então, independente do ângulo que ele tá pegando, ele vai lixando e corta. E se aqui, precisa de um ângulo exato, não sei se vai funcionar, sinceramente. Antes do nosso teste master, Ramon, tive uma ideia, ó. Vamos jogar ela aqui pra cima, pra ter um contraluzo, ó. Esse que eu acho que é o problema dela, ó. Desse lado aqui, não tem lâmina, então eu preciso virar ela para o lado certo. Nossa, ela não vira, a bicha é desengonçada, vamos ver. Será que ela aguenta uma pessoa, Ramon? Faz o teste de tração. Acho que essa madeira não aguenta uma pessoa. Parece interessante. Bom, temos aqui o toco, a lenha. A gente fez uma gambiarra aqui, ó. Colocamos dois parafusos. A gente vai prender isso aqui diretamente na morsa. Se cortar esse negócio, é porque é brabo, viu? Vou colocar o pé aqui, porque a nossa bancada não é muito forte, pra dar uma tração. Vou dar só uma arranhada aqui, Ramon. Ver se acontece alguma coisa aí. Nossa, já viu umas lá... Olha isso. Se liga os chumaços de lenha que tirou aqui. E eu puxei com a direita, hein? Vamos ver se ele funciona para os dois lados, porque a serra de motosserra, ela só funciona para um lado. Ó, ó lá. Caramba, a bicha é braba, hein, Ramon? Começar a serrar, hein? Um, dois. Um, dois. Ó, tem uma firmeza boa no cabo, hein? Caramba, nunca foi tão fácil fatiar um toco. Ô, na moral... Vem cá ver minha perna, Ramon. Ó o tanto de lasca de toco que tem aqui. É, porque tem muita lasca aí, no meio não dá pra ver através. Mas, ó, já foi mais de dois terços. Vou finalizar aqui agora, só não... Aí já vem aqui, ó. Vou ter que terminar isso aqui igual um lenhador raiz. Já tô cirúrgico com isso aqui, hein, Ramon? Muita prática, cara. Caraca! Você viu o trabalho que deu pra cortar uma lasquinha disso aqui. Fiquei desmerecendo, não botei fé na serrinha. Porém, cabulosíssima. Tá até quente o negócio de tanto atrito. Tá testado e tá aprovadíssimo.